E aí meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aí no canal É, deu uma sumidazinha aí que estava com 90 problemas aí no nosso estúdio Em breve vamos estar voltando aí com mais novidades pra vocês, certo? E hoje, como sempre, trazendo novidades do mundo alternativo Mais atualização dessa marca aí, ó Certo? Então fica com a gente até o final Confere aí qual foi essas atualizações que saíram E antes, esquece não Inscreve aí no canal, deixa aquele joinha Vem fazer parte da Camila TV Show e vambora pro vídeo, vem! É isso aí meus amigos, hoje trazendo pra vocês aí a atualização da Champions Certo? E o primeiro é esse aí, ó Ultimate O Play E o Infinity GX Pro Certo? Pra que servem essas atualizações? Essas atualizações são para correção do sistema E foram adicionadas novas funções Certo? Eu vou deixar aí nos comentários fixados Onde vocês podem achar essas atualizações e baixar E tudo passo a passo pra vocês Beleza? Isso aí Deixa aquele joinha Se inscreve no canal E fazer parte da Família TV Show Até o próximo Não esquece não Ativa o sininho das notificações Que assim que tiver novidade A gente coloca aí pra vocês Até o próximo Um abraço Tchau 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 Tchau